Música Estamos juntos, é Tiago Eventos, Live Music Produções Estou aqui na República Music Hall, MC Leandrinho Senhoras e senhores, boa noite A partir de agora a emoção toma conta de você E um show de pura alegria, zoação e é claro Sempre mostrando respeito e compromisso com seu público Um beijo pra todas as vãs do MC Leandrinho, hein? Produzido pelo DJ Nenê O melhor produtor de eletrofante do Brasil Atenção O grande momento chegou Vibe Music Produções apresenta Ele Diretamente de Brasília, capital MC Leandrinho O rei do eletrofante MC Leandrinho O rei do eletrofante De Brasília, capital para todo o Brasil O rei do eletrofante O rei do eletrofante O rei do eletrofante Cadê o pitinho da galera? Ó, eu quero saber se tem mulher solteira aí hoje Tem homem solteiro também? Tem homem solteiro também? Levanta a mão pro alto Levanta a mão pro alto que o Thiago tá filmando, hein? E vai ser a prévia do novo DVD do MC Leandrinho Que vai ser em breve na Music Hall Ó, levanta a mão pro alto e faz assim, ó Vem, 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vem, 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 vem Carro cortado, de a gente pra Miami A vida é dela, tudo é tudo que se dane Carro cortado, de a gente pra Miami A vida é dela, tudo é tudo que se dane A vida é dela, tudo é tudo que se dane E aí Ó, agora eu venho ver aquela mulherada arrastando voz da amiga, hein? Vem, eu tô aqui.